E aí Miguelinho, tudo bem com vocês? Natasha Girl aqui. E bom gente, no vídeo de hoje galera, nós estamos aqui no novo mapa do Barry Avenue, onde as pessoas estão chamando de novo Brookhaven, né galera? E eu vim aqui hoje mostrar uma coisa muito legal pra vocês, gente. Sabe aqueles itens do Roblox que a gente tem muita vontade de ter num jogo e a gente não tem Robux pra comprar? Então, aqui nesse jogo galera, a gente consegue colocar qualquer item que a gente tem vontade de ter no Roblox aqui dentro, gente, e usar como se a gente fosse realmente o dono daquilo que a gente tem vontade, né galera? Então, o que eu vou mostrar pra vocês? Como que a gente faz pra criar vários looks diferentes aqui dentro do Barry Avenue e deixar salvo, gente. Não sei se vocês já viram, acredito que sim, né? As pessoas jogando Bloxburg, galera. Mas lá no Bloxburg, quando a gente chega perto do guarda-roupa, a gente consegue trocar de roupa, tipo num estalo de dedos, galera. Então, aqui no Barry Avenue, vocês também vão conseguir fazer a mesma coisa, trocar de roupa na hora que vocês quiserem. Então, gente, eu coloquei essa roupinha aqui, ó, e ficou muito fofinha, ó. Eu particularmente amei. E eu vou... e eu vou colocar os looks agora, gente. Primeiramente, quando vocês vão vir aqui, ó, em Avatar, vocês vão ver que tem um menu aqui com vestuário, corpo, roupas, animações e a idade de vocês. Então, se vocês quiserem virar bebê, vocês também conseguem. Mas, gente, vocês vão clicar aqui, ó, em equipado. Beleza, esse aqui em equipado é tudo que vocês estão... o nome já diz. Equipado no avatar de vocês. Então, pra vocês poderem colocar algo aqui dentro, gente, vocês vão precisar de um ID de importação. Nath, o que é esse ID de importação? Quando vocês entram na página do Roblox, aparece um ID. Eu vou mostrar pra vocês. Beleza, já estamos aqui na loja do avatar do Roblox, gente. Então, o que é esse ID? Se vocês estiverem no celular, vocês vão colocar a versão para computador, tá? Se vocês estiverem no computador, vocês vão fazer exatamente isso que eu tô fazendo agora, tá? Então, por exemplo, faz de conta, gente, que eu quero colocar esse cabelo na minha avatar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar no cabelo, né, gente, ó. Eu vou clicar nesse cabelo. E aqui, esse cabelo vai me dar essa numeração aqui, ó, como vocês podem perceber. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar essa numeração. E eu vou colar aqui, gente. Vocês vão perceber que o cabelo vai ficar aqui, ó. Adicionar. Tá vendo? O cabelo automaticamente já ficou adicionado no meu avatar. E aí, eu vou, gente, e desequipo o outro cabelo que eu não quero mais usar, tá vendo? Ó. Agora, eu tô equipada com esse cabelo. Mas, Nath, eu quero salvar vários looks diferentes. O que é que eu faço? Quando vocês colocarem todos os looks de vocês aqui dentro do Roblox, gente, vocês vão clicar em menu. E vocês vão na opção roupa, gente. E aqui vai tá, ó, criar um novo outfit, gente. Então, vocês vêm aqui, cria e colocam, tipo, o look que vocês quiserem, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar algumas roupas e vou mostrar pra vocês. E se vocês quiserem pegar o ID dessas roupas, galera, vocês podem ficar à vontade, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou... Ahn... Eu vou, gente, criar um novo. Eu vou colocar aqui roupas. Eu vou criar um novo. Eu vou colocar esporte. Roupa de esporte. Né? Faz de conta, né, gente? Que vai ser uma roupa de esporte. Beleza. Então, agora eu vou trocar esse look meu aqui, tá, gente? Então, bora lá. Eu vou pegar algumas roupas aqui diferentes na loja do Avatar. Então, vamos lá. Olha, gente, que top isso aqui. Bom, gente, eu entrei num grupo aqui que tem umas roupinhas bem legais que eu tô gostando bastante. Inclusive, eu comprei algumas, tá? Olha essa daqui. Como é bonitinha, gente. E aí, eu vou colocar essa roupa lá dentro. Quem quiser o código, gente, vocês podem pegar o código dessas roupas e colocarem, tá? Fiquem... Fiquem à vontade. Então, bora lá pro jogo. Eu vou criar esse aqui e vou colocar aqui. Só tira a barra, gente. Esse é o código. Se vocês quiserem copiar aí e adicionar no Avatar de vocês, vocês podem ficar à vontade. Tá vendo, galera? Que tem essa daqui e essa daqui e essa outra que eu tô vestida, ó. Olha como ficou bonitinha, galera. Muito fofa, né? E aí, gente, eu vou trocar de cabelo, né? Afinal de contas, eu não gostei desse cabelo colorido. Então, eu vou colocar um novo cabelo. Bom, gente, eu vou colocar esse cabelo aqui, tá, galera? Esse cabelo Rumble aqui, que é todo coloridão, tá? Então, eu vou colocar esse cabelo aqui porque eu gostei mais desse do que o outro com a minha Vatatá. Então, eu vou colocar esse cabelo porque esse outro de franjinha eu não gostei. Então, pronto. Coloquei esse e vou tirar o outro. E tcharam! Olha, gente, ficou maravilhosa, né? Ficou linda! E é assim, galera, que vocês vão conseguir colocar todos os itens que vocês quiserem. Gente, o que vocês quiserem. Usem a imaginação de vocês pra poder fazer muitos looks bem legais. E agora, eu vou testar no guarda-roupa, né, gente? É... Se eu consigo trocar de look assim tão rápido, né? Então, eu vou colocar uma casa. Eu vou colocar essa casa aqui. E vamos entrar nela e ver se eu vou conseguir fazer o que eu quero, né, gente? Vamos lá. Eu preciso entrar em algum quarto aqui. Ai, entrei logo dentro do banheiro. Beleza. Eu vou entrar nesse quarto aqui, gente. Beleza. Coloquei. Deixa eu ver roupas. Olha aí, gente. Olha isso. Que legal, galera. Igual no Bloxburg. Você chega perto da cômoda e você automaticamente coloca o look que vocês quiserem. Gente, isso é maravilhoso, né? E aí, ó. Vou colocar meu look esporte. Pronto. Só que, gente, o meu look esporte não ficou salvo, né? Agora que eu vi aqui. Alguma coisa aconteceu que ele não ficou salvo. Então, peraí. Deixa eu ver o meu look esporte. Pronto, gente. Ficou tudo salvo. Perfeitamente. Roupa. Deixa eu ver minha roupa esporte. E a minha roupa party girl. Gente, só que o meu cabelo nesse aqui, no esporte, ele não ficou salvo. Eu vou ver se é algum bug que tá, né? Eu vou testar depois. Ah, talvez seja algum bug, né? Eu coloquei algumas fatinhas minhas aqui também decorado nessa casa, né, gente? Dá pra decorar o tapete também. Tem um vídeo aqui no canal ensinando vocês a como decorar a casa de vocês aqui no Berry Avenue, gente. Então, vale muito a pena vocês verem. Eu vou deixar esse vídeo aqui linkado nos cards, tá? Pra vocês. E, Miguel, se você gostou do vídeo, já vai deixando o seu like, boy, o seu like, girl. E, claro, gente, compartilhando pra geral. Um super, hiper, mega beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.